O presidente Jair Bolsonaro já está de volta ao trabalho nesta segunda-feira. No fim de semana, ele teve alta do hospital após cirurgia para retirada de um cálculo na bexiga. A gente vai agora até o Palácio da Alvorada conversar com a repórter Gabriela Noronha. Ela conta ao vivo pra gente os detalhes. Oi, Gabi, bom dia. Olá, Renata, bom dia. Um bom dia a todos que nos acompanham na TV Brasil. Olha, o presidente Jair Bolsonaro recebeu alta logo no início da tarde de sábado, após um dia, após cirurgia para retirada de um cálculo na bexiga. O presidente apresentou aí uma ótima evolução clínica e não teve complicações cirúrgicas. O presidente Jair Bolsonaro já retornou ao trabalho nesta segunda-feira e terá uma programação movimentada durante o dia. Agora ele está reunido com a ministra dos Direitos Humanos, Damaris Alves, e pastores da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. Às 11 horas, a agenda segue. O presidente deve se reunir com seis ministros, também aqui no Palácio da Alvorada, residência oficial. E à tarde, o presidente deve participar, vai participar aí do lançamento do programa Mineração e Desenvolvimento. Esse programa vem sendo pensado e trabalhado desde o ano passado e traz metas e ações para o desenvolvimento do setor até 2023, para expandir o setor com inovação e tecnologia, abertura de mercado e também responsabilidade ambiental. Volto com você no estúdio, Renata. Tá certo, Gabriela. Obrigada pelas suas informações. Legenda Adriana Zanotto